Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ficou intacta após o incêndio que destruiu uma carreta. A carreta com fardos de algodão e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida pegou fogo nesta quinta-feira, dia 28, na Rodovia Federal 267, no município de Bataguaçu, em Mato Grosso do Sul. Mesmo com as chamas consumindo boa parte da carga, chamou a atenção dos bombeiros o fato de que um painel que estava acoplado ao veículo, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ter ficado intacta. Em imagens feitas no local, é possível ver a carcaça da carreta completamente destruída. Apesar disso, a imagem da santa, fixada na porta, permanece sem nenhum arranhão. No incêndio, ele consumiu parte da carga da carreta, mas a cabine também, chamada cavalo mecânico, não sofreu danos e o motorista não se feriu. A principal suspeita é de que faíscas de incêndio quilômetros atrás tenha atingido a carga de plumas de algodão que foram consumidas rapidamente. Aos socorristas, o motorista contou só ter tido tempo de desatrelar a cabine do restante do caminhão assim que notou o início do fogo. As chamas se alastraram rapidamente e destruíram completamente o compartimento de cargas. O corpo de bombeiros da cidade apontou que quase 600 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas, sendo necessário o auxílio de vários caminhões, pipas de empresas da região. A carga que obstruiu parte da rodovia foi removida por maquinários. A causa do incêndio não foi identificada. Outro caso viralizou no início do ano em Laranjeiras do Sul, no Paraná, quando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que também estava na porta traseira de uma carreta, ficou sem nenhum arranhão após incêndio destruir o veículo na BR-158. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Não esqueça de apertar o sininho para receber notificações. Eu sou o repórter Nilton Santos para o canal NBS.